Se eu penso em você, você pensa em mim Se eu te querer, você também tá afim O nosso amor é pra sempre e nunca vai acabar E que seja infinito como a lua e o mar Foi bom te conhecer, ela está todo o tempo com você Você é a mulher que eu escolhi pra viver E juntos nós estamos vivendo esse amor Eu quero viver com você intensamente Esse amor e poder realizar os seus sonhos e os meus Eu quero viver com você intensamente Esse amor e poder realizar os seus sonhos e os meus Eu quero viver com você Eu quero viver com você